Vou montar o meu pratinho, a salada eu já peguei, monta o teu aí na tua casa pra ver como é que vai ficar o teu prato, que eu mostro o meu no final. Bora, vózinha, vamos lá então, pratinho da vovó, gente, vamos lá, aqui. Bife. Bifezinho não vai, vó? Vovó, bifezinho não vai, aqui, vó, franguinho. Franguinho também não. Nossa, franguinho topo, vó, eu nesse aqui, vó. Tá uma delícia, mas eu não... Aqui, vózinha, batachinha vai? Ah, batachinha também não. Não vai também, batachinha, aqui. Não, esse também não vai, linguiça. Linguiçinha não vai também. Aqui, vózinha. Aqui é uma costelinha, também não vai, vó. Ó, meu Deus do céu. Aí, uma zinha vai. Ah, uma zinha, essa zinha é franguinho, né, vó. Isso, topzinha, vó, nossa, top. Aqui, vózinha, vamos lá, aqui. Aqui é uma costela feita na panela de ferro. Vô, vó, essa aí vai, né, vó? Não, não vou pegar. Tá desmanchando, eu vou pegar um pedacinho antes, vó. Não vai, vó. Olha aqui o osso aqui. Nossa, ficou até só a carne, gente, aí. Não vai, vó. Não. Tá bom, vamos lá então, vó. Aqui, vó, esse aqui, vó. Aqui, eu vou pegar um pedacinho. O que que é, vó, fala, pô? Aqui é uma moranga caramelizada, né? Moranga caramelizada. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui. Ô, cardinho, cardinho. Cardinho, é bom. Ô, mas é bom, esse é top, vó. Esse também, melhor que sua beleza. Benção de Deus. Aqui, vó. Essa lasanha bolonesa. Não vai, vó, lasanha bolonesa. Farofa também não vou pegar. Não vai farofa, vamos lá. Não, esse também eu não vou pegar. O que 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 é, vó, presinho? Se tem um porosinho de batata, né? Não vai, vó, preso de batata. Aqui, vó, então, vamos lá. Esse aqui, vó, o que que é, vó? Ah, esse aqui vai. É uma galinha atolada. Nossa, como é que é feito, vó, isso aí, vó? Ah, isso aqui é no lugar da costela, eu boto frango, né? Quando é vaca atolada. Tá, não é vaca atolada, é galinha atolada. Galinha atolada. Ô, mas o que que eu vou fazer, vó? O que que é, vó? O que que eu vou botar aí, vó? Ô, eu boto no lugar da costela, eu botei o frango, né? Sim. Botei o frango e o leigozminho aí. Nossa, gente, olha só, gente. Isso aqui, e você comeria uma galinha atolada? Uma galinha atolada? Ô, benção, vó, top, top, vó. Tem o feijãozinho também? Feijãozinho, vó, vó. Vai, vó, feijãozinho, vai tudo bem, vó? Nossa, bem temperadinho, vó. Não é o macarrão também, bem com rúcula. Não, vai, vó, também, vó. Também não. Não vou não comer nada, vó. Aqui, vó. Vou pegar um arrozinho só. Show, vó, o pratinho tá lindo, o pratinho. Só um arrozinho. Não, vó, pequenininho, o passarinho. Não, tá ótimo. Aqui, vó, vamos lá. Uma delícia. E daí? Como é que ficou o teu pratinho na tua casa? Comente. Mostra pra nós como ficou o teu pratinho. Pessoal, o meu ficou assim, ó. Uma verdadeira delícia. Beijo pra vovó.